Muito bem, nessa videoaula de hoje irei demonstrar a vocês como configurar o Windows XP para diminuir os ataques sobre pragas de pendrive e vírus, etc. Aqui estou pegando o computador praticamente informatado, o informador que acabou de ser informatado, o primeiro passo que você vai fazer é criar uma conta de usuário para você, que no caso aqui estou rodando na conta do administrador, caso você não esteja rodando na conta do administrador, faça logoff, decontrol te dá duas vezes, digite administrador, coloca assim, dá ok, feito isso você estará na conta do administrador, vamos criar uma conta do usuário para você, uma conta do usuário para você usar no dia a dia. Você vai lá em gerenciar, no meu computador, gerenciar, usuários, grupos locais e usuários. Como você pode ver, neste sistema só existem estes 4 usuários. Caso o seu sistema tenha mais de algum além destes 4 usuários e é um sistema recém formatado, delete, clique no usuário, pede para excluir. Supondo que o sistema só tenha estes 4 usuários, clique no novo usuário e coloque seu nome, vai ser o nome do usuário que você vai usar para o dia a dia. No caso aqui eu vou colocar como ghost. Feito isso, o próximo passo é colocar uma senha no administrador. Aí ele vai perguntar para você prosseguir. Uma informação aqui bem simples. Lembre-se, esta senha não pode ser esquecida. Não pode. Você anote ela em algum papel ou simplesmente decore ela. Lembre-se sempre dessa senha, sempre tem ela à mão. Feito isso, saia da conta do administrador. Estando na sua conta do seu uso do dia a dia, Configure sua área de trabalho. No caso aqui eu vou habilitar os ícones da área de trabalho. Caso precise rodar algum programa como administrador, no caso aqui por exemplo, o plop de comando, clique do outro lado do mouse e clique em executar a conta. Clique em seguinte usuário, administrador, administrador e a senha do administrador que você criou. Pronto, o plop de comando esta rodando como administrador. Para você não ficar fazendo log off, long on toda hora, ficar trocando usuário. Você vai colocar um programa chamado cube explorer. E eu vou pôr ele aqui a parte do meu pendrive. . 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 Você vai procurar na internet o programa formado kubexplorer E você vai instalar ele No caso aqui eu vou pegar uma versão portátil de não instalável Como você pode ver Na sua conta do dia a dia Você vai estar como usuário limitado Você não vai poder mexer nas configurações do sistema Exceto salvo se você fizer esse aqui com o kubexplorer Por exemplo Para garantir Para poder configurar o sistema Você vai lá em executar como kubexplorer O seguinte usuário Administrador e ação Feito isso você estará rodando o kubexplorer como administrador Vai lá em painel de controle Abrir Agora você pode configurar O firehouse por exemplo A partir do kubexplorer Você configura o seu sistema Para fazer qualquer outra tarefa Você faz normalmente Para evitar Já vi muita gente reclamando Que a janela do kubexplorer Essa janela aqui Por exemplo Do meu computador Ou de alguma fase Que seja do kubexplorer Mesmo Dar algum pipi na barra de tarefa Sona Para resolver isso Vai em opções de passos Modos de opção Inicia janelas em um processo separado Fazendo isso Caso essa janela aqui Por exemplo Do meu computador Venha dar algum problema Só a janela em si Que vai dar algum pitinho em questão Caso você precise rodar qualquer programa Como administrador Vai no programa em questão Clique em executar com Seguinte usuário Administrador E assim que você definiu Para o administrador Espero ter ajudado vocês A entender Qual que é a diferença O administrador E o usuário limitado Vocês lembram Que na videoaula anterior A gente criou Uma conta de usuário De usuário comum Para o uso do dia a dia Com o nome Do usuário Com o seu nome Pois bem Para evitar Que você já repara O Windows As vezes Ele fica sempre Caindo na tela De boas vindas Aquela lá Que tem Essa tela aqui Ó Toda vez o Windows Cai nessa tela Correto Quando ele liga Com a conta do administrador E com a sua conta do usuário Que você usa do dia a dia Para evitar que o Windows XP Faça isto Você vai lá Você vai lá Você vai criar um atalho Nesse atalho Você vai digitar Isso tudo RUNDLL32.x NETPLWIZ.LL,UZ1DLL Feito isto Você vai rodar Esse atalho Como administrador Como você pode ver Aqui você tem Todas as contas do usuário Você pode ver Que o Ghost Está como usuário E o administrador Como administrador Para garantir Que o Que o Que o Que o contador Sempre abre Sua conta Toda vez Sem ter que passar Na tela de boas vindas No caso aqui Ghost Vamos marcar Essa opção Clicar Aplicar Vai falar O nome do usuário A gente vai confirmar Pronto Feito isto Você O computador A próxima vez Que ligar Vai já vai Direto Na conta Ghost No caso No seu caso A conta do usuário Limitado Que você criou E aí E aí E aí E aí Obrigado.